A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Olha aí Que está onde? É o seu, Rafa? Olha aí Que pega o clavo E depois o rango Cola o carro Dele, dele Dele, dele, aí sube Dele, dele Dele O que é a agilidade, homem? É um carro mais bom, se te gusta.